Olá pessoal, eu sou Matheus Machado, seu educador financeiro aqui, que a gente se encontra para ajudar cada um de nós a ter uma vida financeira mais confortável. Você também pode me encontrar no arroba Matheus Finanças e é um prazer estar com você mais uma vez no nosso quadro Metas Financeiras. Hoje vamos falar sobre um assunto que é muito especial, como planejar e alcançar os seus sonhos. E para nos inspirar, como você já sabe, vamos começar com uma passagem bíblica que nos lembra da importância de sonhar e de planejar o nosso futuro. Olha só, está escrito Bem conheço os desígnios que mantenho para convosco. Desígnios de prosperidade e não de calamidade, de vos garantir um futuro e uma esperança. Isso está em Jeremias capítulo 29, versículo 11. Essa passagem, ela nos lembra que Deus tem planos maravilhosos para cada um de nós. E cabe a nós buscar esses sonhos e trabalhar da melhor forma que nós pudermos para realizá-los. Eu gosto de uma forma de pensar que é mais ou menos assim. Hoje eu faço o meu melhor com o melhor que eu tenho aqui nas minhas mãos. E eu espero que amanhã eu possa ter recursos ainda melhores para fazer o meu novo melhor. Então vamos juntos neste mundo do planejamento financeiro, para que a gente possa transformar os nossos sonhos em realidade. Nós já tivemos um episódio falando sobre, para quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. Você lembra? Esse encontro das metas é para você colocar tudo aquilo em prática. Então pega aí, ó, papel, caneta na mão, muita fé no coração e bora para a prática, porque esse episódio não dá para escorregar, tá bom? Então é o seguinte, em primeiro lugar, é essencial você ter clareza sobre quais são os seus sonhos e objetivos. Então eu vou escrever aqui algumas perguntas que você precisa responder. A primeira é, qual é o meu sonho, o meu objetivo ou o que é o meu sonho, tá bom? Você pode pensar, por exemplo, em comprar sua casa própria, formar os seus filhos, viajar pelo mundo, vir aqui para a casa da mãe, anota todos os seus sonhos em um papel, combinado? Então você veio e respondeu a primeira pergunta. Em seguida, é hora de priorizar esses sonhos. A maioria dos sonhos a gente não consegue alcançar de uma hora para outra. Então é importante determinar quais são os mais importantes para você no momento da sua vida. Então vai ser o seguinte, você vai ver todos aqueles sonhos que você falou, você listou e aí você vai começar a priorizar. Ou seja, você vai tirar alguns desses sonhos e vai definir como mais importantes e algum outro, você pode simplesmente falar, para esse momento, isso aqui não é tão importante assim para mim. Isso vai ajudar você a direcionar seus esforços e os recursos para alcançar o que realmente é significativo. Então, estabeleça metas financeiras específicas para cada um dos seus sonhos. Nós vamos passar por cada um desses itens e esses itens vão te ajudar a transformar aquele sonho em uma meta concreta, em uma meta de verdade. Eu vou dar um exemplo que o sonho que você escolheu é viajar para Aparecida. Então não se esqueça de você acompanhar o progresso desse sonho regularmente. Quando a gente vai pegar e responder várias perguntas, perguntas, a gente vai ter que acompanhar. Então, veja algumas perguntas. Além de qual é o sonho, a gente vai colocar aqui, quem é responsável por esse sonho? A gente vai colocar quando este sonho vai se realizar, ok? Veja que a gente vai respondendo pergunta por pergunta. Qual o sonho? Quem é responsável? Quando ele vai acontecer? Uma outra pergunta é onde? Por que onde? Porque dependendo do seu sonho, você precisa saber uma localização. Comprar uma casa ou um apartamento? Onde? Fazer uma viagem? Para onde? Estudar o meu filho? Em que escola? Em que faculdade? Então a gente vai respondendo. Tem uma pergunta aqui, pessoal, que às vezes ela incomoda um pouco a gente, mas ela é a pergunta do porquê. Se for no final da frase, vai ter aquele circunflexo ali. Então, o porquê. Por que que esse sonho é importante para você? Por que que ele é tão relevante? E aí a gente vem e ainda responde mais algumas perguntas. Uma delas está muito ligada ao nosso programa aqui, que é o quanto. Quanto isso vai custar? E por fim, nós vamos vir e perguntar o como, que é, como que eu vou conseguir fazer esse sonho se tornar realidade? E por fim, você vai ver se tudo isso está em conformidade com seus princípios e com seus valores. sonhos. Por quê? Porque na nossa fé e na nossa religiosidade, não basta a gente ter qualquer sonho. A gente precisa entender se esses sonhos realmente estão em conformidade com aquilo que a gente acredita. E aí, conforme você vai respondendo todas essas perguntas, você vai acompanhando o progresso dos seus sonhos e das suas metas. Reserve sempre um tempo para revisar os seus sonhos, ajustar o seu plano conforme for necessário. Por exemplo, aconteceu alguma coisa que você não estava esperando e vai levar mais tempo para esse projeto se realizar. Ajusta o prazo e segue firme. Lembra, celebra cada pequena vitória ao longo do caminho. Deu certo economizar naquele mês, no mês seguinte? Vai celebrando e ser essencial para manter a motivação e o foco. Por último, mas não menos importante, seja paciente e perseverante. Alguns sonhos podem levar mais tempo do que outros. Agora, determinação e disciplina, essas sim são o segredo para você alcançar. Lembre-se sempre, Deus tem planos maravilhosos para nós, gente. Com fé, com trabalho duro, a gente pode alcançar aquilo que Ele já tem preparado para cada um. Nunca pare de sonhar, nunca pare de trabalhar para tornar cada sonho seu uma realidade. Mantenha-se firme no seu plano de ter uma vida financeira mais confortável. E claro, sempre alinhada com os seus princípios e os seus valores. Você também me encontra para a gente continuar essa conversa nas minhas redes sociais. Arroba Mateus Finanças. E eu tenho certeza que os seus sonhos, eles estão agora mais próximos da realidade. Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima. E eu tenho certeza que os seus sonhos, eles estão agora mais próximos da realidade.